E aí, galera, esse é mais um episódio do Modita Politicagem, episódio número 78, e estamos aqui reunidos novamente para falar de um tema quente, na verdade gostaríamos que fosse frio, frio assim como Curitiba aqui, vamos falar então do anarcocapitalismo, ou ANCAP, no senso comum tem esse apelido aí, que parece ser mais simpático do que a ideologia é de fato, mas a gente vai levar um pouco a sério essa discussão, daqui a pouco a gente explica a descrição dos blocos, e para isso estou aqui com o nosso Luiz Dominguim, tudo bem Luiz? E aí Ale, saudações a todos e todas, pois é, chegou o dia em que a gente teve que estudar o anarcocapitalismo, ou ANCAP, faz muitos anos que a gente vê ele aparecer na internet, mas é uma coisa esquisita, né, então a gente nunca deu muita pelota, mas agora, como o candidato da Argentina ficou em primeiro, Javier Milley, se intitula anarcocapitalista, isso acabou reaparecendo com força, então acho que é uma oportunidade para tentar entender, esmiuçar o que que é isso, né, e para isso eu vou começar aqui com uma imagem, que é a seguinte, tem um país situado na margem ocidental do Rio Danube, não é um país, é um proto-país, né, ali entre a Croácia e a Sérvia, que se auto-intitula de Liberland, é terra da liberdade, tem 7 mil quilômetros quadrados e um total de mil habitantes, né, ele foi fundado por um ativista tcheco chamado Vít, Gídílica, Vít, Gídicla, Vít, Gídicla. Cara do céu, isso daí você colocava no Google Tradutor ali, deve dar outra coisa. Enfim, esse é o atual presidente do país, ele se fundou o país e ele se colocou como presidente, segundo o governo desse país maravilhoso, Liberland, existem 500 mil, meio milhão de pedidos de cidadania para o país e desses são 5 mil brasileiros que querem cidadania lá, querem poder entrar e sair livremente da Liberland. Então, a gente, vejam, a gente pode até explorar por que tem tantos pedidos de visto, ou melhor, de cidadania que não são, enfim, nem processados. 500 mil estão esperando a decisão do governo do Liberland para ver se as pessoas têm direito de virarem cidadãs do país. Mas antes, antes de começarmos aos temas do episódio, a gente tem que agradecer o pessoal que mandou comentário sobre o episódio da Argentina, das eleições da Argentina, né? Argentina em fúria. Mas antes de passarmos aos tópicos dos blocos, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui a novas pessoas que estão nos comentando, são pessoas queridas e a gente precisa registrar aqui, mandar um salve para o Gabriel Magalhães e o pessoal das ciências sociais da UERJ, a Karen Santos, da Federal do Pará, talvez ela conheça o professor Rodrigo Dolandelli, que é um grande carioca, radicado lá em Belém, o Felipe Mongruel, o Augusto Dotto, a Carol Franco, de Foz do Iguaçu e as figuras carimbadas que sempre nos mandam conteúdos. Vocês sabem quem são vocês, agradecer a todo mundo e quem roube a maldita politicagem. E pedir desculpas também pelo atraso, né, desse episódio, o Luiz Domingos ficou brincando com o cachorro lá, ou com o espírito do cachorro do Milley lá e ele nos amaldiçoou, então foi o Peron que ficou bravo com os nossos comentários, algo aconteceu que o nosso departamento médico ficou lotado nessa segunda-feira, né, o que atrapalhou um pouco dos nossos serviços aqui. Bom, gente, no primeiro bloco a gente, então, vai tratar com alguma seriedade, tentar escrever quais são as principais ideias que estão inseridas nesse sistema de ideias, nessa ideologia que é o anarcocapitalismo, as origens históricas, principalmente focando no pensamento de um autor específico que é o Murray Rothbard, que vai aparecer várias vezes nesse episódio. No segundo bloco, aí sim, né, para aqueles que são anarcocapitalistas, nesse segundo bloco vocês podem sair, talvez, que nós traremos as discussões e as críticas também, né, falando sério, vamos trazer críticas de outros autores, né, porque quais são as limitações desse pensamento todo, como o anarcocapitalismo está presente nas nações atuais, inclusive no Brasil. E no terceiro bloco, como de sempre, aqueles blocos que a gente tenta descontrair um pouco. E aguarda lá que o Luta de Gostos tem quase que uma análise sociológica da música norte-americana. Bom, Luiz, já que a gente está falando de anarcocapitalismo, algo que vem na cabeça de todo mundo é uma relação com o anarquismo, certo? Tem alguma coisa a ver? Ah, não, a não ser o nome, o prefixo, né, porque o anarquismo é uma corrente política do século XIX, é muito importante na história do movimento dos trabalhadores da Europa e depois de outras regiões, como o próprio Brasil, que, enfim, afirmava, pura e simplesmente, defende uma sociedade sem governo, mas uma sociedade, enfim, igualitária, baseada na cooperação, é uma ideologia naquele período de esquerda, né? E o anarcocapitalismo é uma maluquice, inverte isso e tenta defender uma sociedade sem Estado e com economia de mercado, mas não tem vínculo histórico com a corrente, a não ser só o prefixo mesmo. A gente pode fazer um dia um episódio sobre o anarquismo original, que acho que é uma corrente muito interessante também de ser conhecida, né, ou as suas variantes, tem o anarco-sindicalismo, que chegou forte aqui na América do Sul, era muito forte na Itália, na Espanha, enfim, eu acho que é até uma corrente mais divertida do que a que nós vamos estudar hoje, mas, enfim, faz parte, vamos estudar o anarcocapitalismo e você vai trazer as origens do termo anarcocapitalismo, como é que é? Então, né, só pra complementar o que você falou, nós temos, então, o anarquismo é uma corrente, o anarquismo original, né, o tradicional, né, ele é quase que integralmente contra também o capitalismo, né, e o anarcocapitalismo em si, ele não é contra o capitalismo, na verdade, ele é um ultracapitalismo, né, o raciocínio central dele. Bom, só pra pegar uma frase marcante, né, o Proudhon, aquele anarquista francês, ele dizia no século XIX que a propriedade era um roubo, portanto, o anarquismo original é contra a propriedade, contra a economia de mercado, contra a sociedade que nascia lá no século XIX, que é a sociedade capitalista. O anarcocapitalismo vem no século XX e é uma defesa radical, extrema, de um capitalismo sem regras, sem estrutura política, sem Estado. Então, o termo, né, foi originado, o termo e a teoria do anarcocapitalismo, né, estão no mesmo autor aqui, o Murray Rothbard, que a gente vai passar pelo desenvolvimento do seu raciocínio aqui rapidamente, né, ele é muito inspirado pelos chamados anarquistas individualistas do século XIX, né, os autores norte-americanos, a gente pode citar aqui o Lisander Spooner e o Benjamin Tucker, né, que, porque, né, eles ganham essa alcunha de individualista, porque eles, acima de tudo, defendem que o indivíduo é o seu próprio mestre, né, o indivíduo não precisa ser dirigido ou orientado pelo Estado, né, ele é o seu próprio mestre. Então, aqui, esses autores estão utilizando essa ideia para defender uma outra luta, né, uma outra política, que é a política abolicionista nos Estados Unidos, isso, então, é importante, né. Eles defendem também uma espécie de justnaturalismo, ou seja, todo indivíduo tem a direito à vida, a direito à propriedade privada, direito da não-agressão, por exemplo, né, todas essas coisas que estão mais ou menos inseridos no liberalismo clássico também, preciso enfatizar que esses autores aqui são do começo do século XIX, né, esses autores aqui fazem uma grande crítica contra o Estado, porque eles enxergavam no Estado uma instituição que roubava, né, através dessa coisa dos tributos, então eles defendiam uma espécie de resistência fiscal e que defendia o prevalecimento de uma hierarquia social injusta, especialmente do sistema de escravidão, né, esses autores influenciaram o Murray Rothbard, isso a gente vai ver que no final das contas isso aqui, essa parte eu acho de, da igualdade racial, eu acho que o Rothbard não leu não, ou ele esqueceu em algum momento da vida dele. Bom, depois o cidadão vai ganhar maiores influências ainda de um outro grupo de pensadores. Pois então, existe um momento importante nessa história, existem vários liberalismos, quando a gente pensa nessa grande corrente do pensamento econômico e do pensamento político, que é chamado liberalismo, nasce lá no século XVIII com John Locke, depois tem o Adam Smith, daí tem o século XIX, que é um século com muitos autores importantes, mas um momento importante dessa história é a tal da escola austríaca, que tem dois grandes nomes, o tal do Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, que são autores lá da Áustria, com radicalismo mais forte em defesa das ideias liberais, depois eles vão para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e fazem a carreira acadêmica lá, na Universidade de Nova Iorque, depois em Chicago, enfim, eles criam isso que depois vai ficar chamado de neoliberalismo, mas o próprio neoliberalismo também é muito diverso, o correto é chamá-las de a escola austríaca do liberalismo, que defende uma liberdade individual como subproduto da liberdade econômica, é um pouco contrário da origem do liberalismo. Para o liberalismo clássico lá do Locke, é a liberdade individual, os indivíduos poderem fazer o que quiserem, constituírem seus trabalhos, suas crenças religiosas, sua propriedade, é o substrato, ponto de partida para a liberdade econômica. Para o caso do Von Mises, por exemplo, a liberdade econômica é a base da liberdade toda, então que as empresas tenham liberdade está na chave de uma sociedade livre. E aí tem uma discussão econômica longa e técnica em que se defende as virtudes do mercado desregulado, com uma forma social superior a um mercado regulado pelo Estado. Aqui há um debate em confronto com as ideias de outro economista importante, que é o Keynes, que tinha uma ideia de uma economia regulada pelo Estado, mas um capitalismo humanizado, por assim dizer. A escola austríaca mirou muito no próprio Marx, boa parte da produção deles era tentando demonstrar como governos socialistas e como pensa a análise marxista da economia possuía ali um erro e eles utilizam muito daquilo, da maior suscetibilidade ao erro de quando o Estado acaba planificando preços. O grande calcanhar de Aquiles que eles utilizam o tempo todo para fazer essa orientação, enfim, essa bandeira que é bastante conhecida hoje aqui no Brasil também, que é uma espécie de anticomunismo. E é uma ideia de que você deixar o mercado se autorregulamentar, tem mais racionalidade, produz mais riqueza e produz mais bem-estar e mais prosperidade. Eles defendem isso de um ponto de vista da teoria econômica, dos dados, enfim. Mas o fato é que essa escola austríaca, ela é o celeiro de muitos outros economistas, matemáticos, autores de diversas áreas que vão ser, enfim, os pupilos dessa visão, os herdeiros dessa visão. Se a gente pegar aquilo que a gente chama de neoliberalismo, que nasce lá na década de 30, você tem três gerações pelo menos. Uma que é um grande liberal da época, que é o Walter Lippmann, depois a gente pode falar um pouco mais disso. Depois, essa geração do Von Mises e do Hayek, que é a segunda, e a terceira geração, que é o Hot Bart. Essa terceira geração parece que é mais de uma galera mais radicalizada, mais doidinha, não é não? Mais doidinha. Eles andam por aí, pelo bairro, conversando piado com as pessoas, eles são meio pirados, Então, lá no Von Mises e no Hayek, que são os dois mais conhecidos, existe toda uma defesa do capitalismo, do sistema privado, mas não existe a ideia de exclusão do Estado. Existe a ideia de um Estado muito, muito pequeno, muito menor, inclusive, do que comparado das ideias do Adam Smith, por exemplo. O Adam Smith seria visto como comunista se ele aparecesse hoje por aqui. Se o Adam Smith aparecesse na frente do Hayek, ele dá uma surra lá, Adam Smith. Só que no Roth, a coisa virou anarcocapitalismo, então passou a ser mais radical ainda. Então, vamos falar desse matemático, economista norte-americano, que, como o Luiz falou, faz parte dessa terceira onda, terceira geração da escola austríaca, foi orientado pelo Von Mises, escreveu muitos livros sobre o Von Mises depois, eu acho que ele tinha um afeto pela memória do Von Mises. Gostava, gostava. Isso. Então, ele defendia, acima de tudo, a ideia central da coisa é que a sociedade deve ser regida por instituições privadas, acima de tudo. Não ter Estado, quando ele fala não ter Estado, é não ter nenhuma das instituições que nós entendemos por públicas atualmente. Não existe nenhum serviço que seria feito pelo Estado. A única coisa que ele dá alguma concessão ao Estado talvez seria para as leis, mas no restante das coisas é tudo instituição privada. Por exemplo, se você quer ter segurança na sua casa, você contrata uma empresa de segurança privada. Se uma cidade quer ter segurança, ela contrata uma espécie de exército privado. Se você quer ter um diploma reconhecido, você tem que pagar pelo diploma, fazer a faculdade particular, e instituições privadas reconhecem aquele diploma, fazendo uma espécie de auditoria se aquele diploma é dos bônus. Seria tudo isso. Sistema de saúde, sistema de saneamento básico, de energia, tudo são empresas privadas. Não tem nada público, banco, etc. Bom, a visão aqui, influenciada por aqueles que são os seus mentores maiores da escola austríaca, é que o Estado não é eficiente, ele vai além disso, aliás. O Estado é como se fosse uma organização gigante, privada, é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo tipo de organização. Só que ela detém muitos poderes, e com esse poder elas fazem coisas, o Estado faz coisas do tipo cobrar impostos, que nada mais é que um tipo de roubo, de uma apropriação de algo particular do indivíduo. Cobrar impostos das pessoas através do uso da violência, do monopólio do uso da violência física, etc. Bom, então veja, essa é a ideia básica da coisa. Parece maluquice, mas é disso que se trata, né, Kiko? Ele defendia o Rothbard, se a gente vai para a parte mais biográfica dele, alguns pontos que alguns artigos científicos que a gente foi consultar acabam destacando. Ele defendia uma espécie de revisionismo histórico, então aqui que a gente começa a ver que a coisa era séria, né, a loucura não era só economicista. Um tipo de revisionismo histórico, porque parte-se do pressuposto de que, por exemplo, o material didático nosso, ele é manipulado, não é um negócio neutro, né? Então, a narrativa foi toda em favorecimento de um tipo de história que não conta, que não destaca de forma correta como o Estado é uma organização criminosa, por exemplo. E nessa visão de ensino também, ele coloca em alguns momentos que, na verdade, tendo em vista a liberdade individual, seria aceitável que a educação fosse uma atividade parental voluntária, né, fundamentada em preceitos simples, independentes de um ensino formal. Então, tá ficando cada vez pior a coisa. Aquela homeschooling, né, a educação em casa, porque daí disso você cuida privadamente daquilo que é importante, que é seu filho, e ele não precisa ir de escola, não precisa ser professor, essas coisas. Pois é. E aí ele tem, né, em outra passagem ele deixa uma crítica aos anarquistas e se diferencia, né, então ele mesmo abre aspas, né, nenhum dos declarados grupos anarquistas corresponde a uma posição libertária. Todos os atuais anarquistas são coletivistas e irracionais, estando portando em polos opostos aos nossos. Assim devemos concluir que nós não somos anarquistas. Pois é, essa frase é muito boa para confirmar, primeira observação, que os anarcocapitalistas não têm nenhuma relação, de fato, com os anarquistas originais. É uma visão oposta, é o extremo oposto, né, os anarquistas defendem uma sociedade coletiva, cooperativa, né, assim, uma certa negação da riqueza, né, não é uma sociedade materialista no sentido da sociedade capitalista. Os anarcocapitalistas, pô, eles querem encher o bolso, o Estado não pode empregar os seus impostos, enfim, é uma sociedade individualista e materialista no extremo, né. Pois é, Luiz, só que tem uma ideia que é mais maluca ainda que o Rothbard, ao final da sua vida, passou a defender, né. Então, eles vão ficando meio, não sei o que acontece, né, mas no final da vida ele se abraçou com uma outra corrente lá, que é o tal do paleoconservadorismo nos Estados Unidos, que é uma defesa do tradicionalismo, especialmente a estratificação racial e de gênero, né, os papéis mais arcaicos possíveis das raças e das mulheres, do nacionalismo norte-americano, oposição aos imigrantes, ao multiculturalismo e ao comunismo, por isso de palio, palio é antigo, uma sociedade antiga, porra, ele ficou doidaço no final da vida e pode-se dizer aqui, já tá no círculo, já passou o risco do fascismo, né. Não é possível? Não, é, pois é, esse negócio do paleoconservadorismo é a visão de que o conservadorismo tava muito à esquerda do espectro ideológico, então imaginem vocês, né, colocou o palio pra ser o mais, o conservadorismo mais antigo possível, né, essa é a proposta desses caras, uma corrente que existe nos Estados Unidos, né, conservar tudo, estrutura de gênero, de raça, tudo, né. E ele também é criador do Instituto von Mises, esse Hotbar, lá em 1982, o primeiro Instituto von Mises, porque isso depois vai virar praga ao redor do mundo também, né, mas ele criou o primeiro Instituto von Mises pra defender o legado e os ideais do mestre, o Ludwig von Ô Luiz, se você ganhasse uma bolsa de estudos pelo Instituto von Mises pro TNC, você ia? Putz, eu acho que não, né, sei lá, eles iam querer que eu participasse das reuniões, dos seminários, aí ia ser pior do que... Não, aí é pior do que passar necessidade, né, maluco. Não, aí é pior do que... Putz, não, não tem jeito, não. Mas tem outros expoentes, não tem não, Alessandro? Tem o David Friedman, que é o filho do economista Nobel de Economia lá, o Milton Friedman, outro liberal, outro neoliberal, né, importante da história. O David Friedman é um mais radical que o próprio pai. É interessante perceber que essa geração, essa terceira geração, da qual fazem parte o Rothbard e o Friedman, dos anos 60, 70, eles são mais radicais do que os originais lá, os caras da década de 40, certo? Sim. Veja só, eu acho importante a gente destacar uma coisa aqui, Luiz, né, que não é uma perseguição nossa contra o anarcocapitalismo, no ponto de vista de ser uma ideologia, enfim, que seja só inimiga da esquerda, etc., não é bem isso, né? É que existe realmente uma tendência, a gente quer mostrar essa parte da biografia, que existe realmente uma tendência dessa galera anarcocapitalismo, né, e ser o ultraconservador, não é nem conservador, né, então é por isso que a gente está passando alguns traços biográficos, porque às vezes essa coisa do ultraliberalismo, eles se mostram como se fossem superiores tecnicamente e neutros ideologicamente, né, que é uma coisa que me incomoda do ponto de vista pessoal, né, então, por exemplo, ao final da vida, o Murray Rothbard elogiou um cidadão chamado David Duke, nos Estados Unidos, que é um dos líderes da Ku Klux Klan, né, pra quem não sabe, o Ku Klux Klan é aquela organização criminosa que pendurava, né, literalmente pendurava os negros lá numa árvore pegando fogo, né, enforcava as pessoas, enfim, é uma coisa das coisas mais terríveis do mundo, né, então, paleoconservadorismo, Ku Klux Klan, tudo isso está no mesmo caldo aqui, é lógico, é um final da vida quando o cidadão já estava, né, mais do que Lelé da Ku Klux Klan, mas veio da mesma cabeça, né. E tem uma escritora russa que depois foi morar nos Estados Unidos, a Aime Hand, ela é, enfim, ficcionista, romancista, mas ela se auto-identificava com o anarcocapitalismo, o individualismo, era contra o coletivismo, só que daí lá, não sei em qual momento das entrevistas e dos ensaios dela, ela dizia que tinha que ter uma parada estatal pra reprimir a homossexualidade, então, é a mesma coisa, eles adotam um ideal aparentemente, né, progressista, ou enfim, bonito, que é a liberdade individual, mas se você apertar, eles confessam que eles são, eles querem a exclusão, ou a eliminação, ou a repressão de grupos com os quais eles não concordam do ponto de vista moral, sejam negros, sejam imigrantes, sejam gays, então, você tem, não pra todos, mas pra uma boa parte desses autores, um preconceito gigantesco e uma visão reacionária das coisas, né. Sim, eu acho que é importante também ressaltar, né, que a gente tá contando aqui a narrativa histórica, mas o Hayek e o Vomisse são cidadãos muito mais respeitáveis no ponto de vista acadêmico, né, embora a gente tenha divergências intelectuais, ideológicas e tal, no ponto de vista acadêmico, qual a relevância deles é muito maior do que dessa terceira onda que a gente tá enfatizando do Murray Rothbard aqui. Luiz, tem uma tabelinha pra nós? Sim, eu fui procurar pra ver se isso tinha difusão nos estudos, na universidade, enfim, e achei, busquei no Google Acadêmico por alguns termos, então vamos lá. O termo socialismo trouxe 621 mil resultados de artigos, teses, dissertações do Google Acadêmico só em português, pô, é mais de meio milhão, 621 mil. Aí eu bati liberalismo, um pouquinho a mais, 675 mil resultados de trabalhos acadêmicos. E aí eu coloquei o anarcocapitalismo e veio 2.270 resultados. E por último, libertarianismo, que é uma corrente irmã do anarcocapitalismo, mas um pouco mais moderada, porque o libertarianismo aceita uma fina casca de Estado. Um Estado que cuide da justiça, dos litígios, portanto, você tem os tribunais que sejam estatais, públicos, e a segurança. É isso que os libertarianos defendem contra, ou diferente dos anarquistas, ou os anarcocapitalistas, que não defendem, que até a justiça deve ser privada pra eles. O libertarianismo tem 2.900 resultados. Então, no interior da universidade, esses conteúdos, esses termos ainda são muito pouco comuns, representando menos de 1% daquilo que os termos clássicos, liberalismo e socialismo aparecem, ou enfim. Então, na universidade não é muito comum. Mas eu tentei fazer, buscar uma estatística no Twitter, não consegui. A gente sabe que no Twitter a coisa é muito mais presente, né? Você tem muitos mais defesa e divulgação de ideais anarcocapitalistas nessa rede que agora se chama X, mas pra gente se chama Twitter mesmo, né? Vai tomar um processo, né, Lombasca, hein? Alessandro, como a gente sabe, o segundo bloco normalmente é momento de confusão, polêmica, briga, bate-boca, dedo na cara. Vamos fazer essa discussão pra doutrina do anarcocapitalismo. É pra me interpretar um anarcocapitalista aqui ou não? É só eu mesmo. Não, a gente... Você defende as ideias anarcocapitalistas aqui, vamos ver. É o seguinte, há uma história gigante de pelo menos 200 e tantos anos, né? Talvez mais, 300 anos, do liberalismo como corrente do pensamento. E ela é uma corrente muito diversificada e com tensões internas. É muito difícil você encontrar uma unidade numa escola tão antiga com tantas vertentes. Então é melhor falar em liberalismos e não em um liberalismo só. E o primeiro liberalismo que nasce com o John Locke, o Adam Smith e depois autores famosos lá como Tocqueville no século XIX, eles sempre entendem que essa sociedade de um livre mercado, uma sociedade que tem a liberdade, ela precisa de algumas regras. Normalmente isso vai estar colocado nas leis pra limitar o poder do Estado. Mas sem as regras você não consegue limitar o Estado. Então já é uma doutrina que defende o Estado, né? O Adam Smith defende a educação pública, o Stuart Mill defende a educação pública como forma até de garantir o bom funcionamento do capitalismo. Então o que a gente sabe é que tem aqui nessa primeira história do liberalismo um compromisso ético com o outro, ou com as polis, se a gente fosse usar o termo grego, com a cidade, com a vida coletiva. Você tem esse compromisso? Inclusive o John Stuart Mill tem uma obra importante no campo da igualdade de gênero, né? Que ele produziu junto com a mulher, a mulher dele, né? É. Então, nesse campo aí também, né? Existe uma total diferença que a gente acabou de ver com o Rothbard, né? E aí depois, o fato é o seguinte, ao longo do século XIX, os liberais não viram, esses primeiros liberais, né? O fenômeno da grande empresa. O final do século XIX vai assistir a tipo a Ford, as grandes indústrias. E essas empresas são organizações muito regradas com aquilo que a gente chama de administração científica. E isso vai exigir um Estado cada vez mais capaz de organizar as relações entre as empresas e os mercados, né? O capitalismo se expandindo, se expande o Estado. Isso tá na base dos classicões, dos caras que manjam da coisa, como, por exemplo, Karl Marx, aquele barba, Max Weber. Depois, o próprio Tocqueville, que faz essa análise do crescimento paralelo e concomitante entre Estado e mercado capitalista. E no século XX, tem um outro que é o grande continuador dessa linhagem, que é o Karl Polanyi, um livro A Grande Transformação, que ele mostra como que essas coisas se retroalimentam. Como que um mercado de expansão alimenta o Estado e como o Estado alimenta a expansão do mercado. Portanto, são 400 anos de crescimento mútuo. Essa é a história. O neoliberalismo que nasce lá no colóquio Walter Lippmann, em Paris, em 1938, é o momento de debate sobre isso e de racha disso. Porque você vai ter uma corrente que vai querer, vai entender isso e vai perceber que precisa regulamentar as coisas pro capitalismo funcionar. E isso vai dar num ordo-liberalismo alemão, que isso foi implementado na política na Alemanha depois que o Hitler se matou, depois da Segunda Guerra Mundial. Repete pra gente o nome do liberalismo alemão? Ordo, de ordem. Ordo-liberalismo. Então, é liberalismo com ordem. E a outra corrente, representada pelos nossos amigos ali, seus amigos Von Mises e Hayek, da escola austríaca, vai desembocar no neoliberalismo americano ou austro-americano, porque eles são da Áustria e foram morados nos Estados Unidos, que é um liberalismo mais desregulamentado. Todo esse debate, segundo os autores que fazem toda uma reconstrução do neoliberalismo, o Pierre Dardot e o Christian Laval, os franceses, eles dizem que esse momento não é um momento de tentar continuar o liberalismo, é um momento de refundação do liberalismo. Então, o neoliberalismo tem muito pouco do liberalismo original, ou pelo menos a corrente americana. E aí, quando a gente chega na terceira turma, na terceira escola, na terceira geração, que é a dos doidinhos de Bayer, do Rothbard e do David Friedman e outros, que é essa galera do anarcocapitalismo, é, muito do que eu entendi aqui, é um rompimento total com os princípios éticos do liberalismo original. Eles não têm nada de liberais. Porque se eles fossem liberais, eles não iam pensar na exacerbação de um self, de mim, do indivíduo, em detrimento do outro. Porque é isso que se trata, né, é pensar exclusivamente em mim e não me preocupar com o outro. E isso não pertence, de fato, à origem do pensamento liberal. E aí, Luiz? Então, né, dada essa retrospectiva em relação às correntes do liberalismo, nós temos aqui também no Brasil o Instituto Volmiss, sabia? Pois é, boate que criaram, né? Ele é famoso, até. Pois é, o Instituto Volmiss, criado em 2007 no Brasil, né, que procura promover as ideias desses ultraliberais, né, especialmente o Volmiss e o Hayek, né, mas que também tem uma sessão reservada para os terços dessa geração aí, da terceira geração dos anarcocapitalistas. Eles tinham slogan, né? Menos Marx e mais Misses. É, eles foram criativos nesse slogan. O anarcocapitalismo no Brasil também tem uma bandeira que é muito boa para vocês procurarem em casa, né, uma bandeira amarela que tem um cifrão de um lado. É, e de outro lado tem um A de anarquismo, assim, é uma coisa... E ela é amarela e preta, e ela é amarela e preta. Sabia que é uma cópia descancarada da bandeira do anarco-sindicalismo? Porque o anarco-sindicalismo é uma parte, um triângulo vermelho e um triângulo preto, né? É. E a do anarcocapitalismo é um triângulo amarelo e um triângulo preto, com o cifrão e com o símbolo do anarquismo, que é aquele A circulado com, né? O A é dos punks, se não me engano, né? É, os anarquistas punks, né? Punkks que criaram aquele A, né? Também utilizado, né? Então eles pegam o símbolo do banco e os símbolos anarquistas punks. Eles são alandrotes, né? É uma alandrota. Nossa, o que o Instituto Vom Mises acaba fazendo, né? É uma avaliação minha e que estava em alguns dos artigos que a gente consultou. É atribuir à escola austríaca, principalmente, né? Que acaba sendo uma espécie de altar deles, um tom de infalibilidade, né? Ou seja, não está errado nunca, né? São os ultratécnicos. Só que o argumento deles, o argumento deles não é completamente equivocado, tá? No meu ponto de vista, né? Existe realmente uma tendência de preços, né? De eficiência de mercado, que é difícil de descartar completamente. Só que existe também, através disso, uma super exploração de um pombo de qualquer de Aquiles que é bizarro, assim, né? Em outros termos. Ou seja, é uma discussão gigante que a gente ia entrar numa coisa meio economicista, numa coisa política. Mas é completamente absurda a visão de que esse ultraliberalismo é científico e muito mais científico do que qualquer outra ideologia política, porque se apoia num aspecto econômico, né? Simples econômico, que eles acabam ampliando para outros aspectos que não são aqueles que eles comprovam, né? Então é mais ou menos essa coisa que mais me incomoda, nessa coisa do anarco-capitalismo. Tem outras também, mas aí a gente está entrando no quebra-pau já, né? Então, vamos lá, Luiz. O que existe de maiores críticas, né? Teóricas mesmo, ideológicas contra o anarco-capitalismo? Primeiro, explica melhor essa coisa do Estado moderno. Por que é uma contradição o anarco-capitalismo falar que o Estado moderno deve acabar? Bom, se eles lerem, se eles lessem um liberal como Weber, né? Que era um pensador liberal, Max Weber, o barbudo também, não tão barbudo quanto o Marx, mas tinha uma barba charmosa, um pouco mais reformulando. Se eles levassem a sério um liberal como o Max Weber, o sociólogo alemão, que explica como que o desenvolvimento do Estado moderno e a burocracia são fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo, então, por exemplo, como que você vai criar uma moeda que tenha, o Marx dizia isso também, uma moeda que tenha validade no país inteiro. É o Estado que cria isso. Sem você ter uma moeda imposta por um banco central e reconhecida por todos, você não tem o fluxo de mercadorias e, portanto, a própria relação de troca de compra e venda. Tudo isso depende de um Estado. Para que você garanta os contratos, você precisa de um serviço jurídico que, no limite, tenha como ponto de garantia a repressão e a prisão. Se você não cumpriu o seu contrato, que é fundamental para as relações capitalistas, você pode até ir preso. Quem que garante a ordem de prender e soltar? O Estado. Então, a dinâmica entre ordem de mercado ou livre mercado, caso se queira, que é o mercado que precisa ser ordenado, quem garante isso é o Estado. Então, o nascimento do Estado não é uma aleatoriedade de alguém que chegou lá e falou assim pô, quero criar um Estado, ficar de boa pegando os impostos dos trouxas. Ele é um processo histórico multissecular em que ele converge com o desenvolvimento do capitalismo. Não dá para dizer qual que é a causa de qual, mas há uma afinidade histórica. Certo? Então, essa relação é indissociável. Não tem capitalismo sem Estado, pô. Simplificando, o Estado moderno surgiu para amparar politicamente o capitalismo e agora os ultracapitalistas querem destruir o Estado. A contradição maluca é essa. Então, até onde se fala Estado mínimo, tem um bom nível de coerência com a coisa ainda. Agora, a total exclusão do Estado, enfim... Agora, vale dizer outra coisa. Por que a Liberland, aquele Estado bacana lá pela Croácia, por que ele não vai para frente? Porque ele tem mil habitantes, portanto, o mercado de consumo é ridículo, né? Ele não deve ter uma burocracia e, portanto, ele não cuida dos pedidos de cidadania e de passaporte. É tudo parado lá. Então, você tem uma vida lá de pequenos produtores e consumidores, pacata, isso é muito bacana. Mas não tem comparação com o que você tem num país com a economia poderosa, com umas grandes potências econômicas. Engraçado esses caras, né? Esses caras vão lá, criticam um monte de comunista e aí vai lá e faz uma aldeia comunista. É. Não, pessoal. Maluco. Maluco. Estou brincando aqui, gente. Mas outra coisa que... Outra crítica que existe é que, veja, a gente tem uma grande tradição, que eu acho que boa parte das pessoas que estudam as humanidades concordam, que é a necessidade do Estado para a proteção da vida, né? Que vem lá do Hobbes, do Thomas Hobbes. É preciso desconfiar que o ser humano não é essa maravilha toda. Então, precisa ter uma instituição que proteja a vida do ser humano. Bom, dentro da noé capitalismo, quem vai proteger a vida? Vai ser uma empresa privada, né? Que vai fazer isso. Ou cada um individualmente com sua arma. Mas, veja só, pelo sentido lógico da coisa, se uma instituição começa a acumular a capacidade de ter a violência em suas mãos, e retomando Max Weber, ela vai virar o Estado. Primeiro, você vai passar por um momento que é o Estado de natureza, que a guerra é todos em conflito potencial e deliberado, uns contra os outros, por medo, por receio de ser roubado. Então, você pega o Paulo Cogos, que é um defensor do armamento, né? Aquele militante bolsonarista que fica na internet fazendo barulho. Ele carma dele contra a galera do PCC que carma dele. Todo mundo bem armado, cada um defendendo os seus próprios interesses. Quem que vai dar? Vai dar bom pra quem? Vai dar bom pra ele ou pro PCC? Mas a coisa maluca é essa, né? Se uma instituição privada começa a acumular funções sobre ela, ela tá virando Estado de novo. Especialmente através da força. Isso que é uma coisa que, enfim... Deve ter uma saída melhor dentro do livro do Rodberto, porque eu não fui tão a fundo assim. Não foi tão loucura. Bom, e a outra coisa, o último ponto, Luiz. É que aí a gente pode falar de quase boa parte das ideologias anarquistas como um todo, e o anarcocapitalismo também entra aqui, né? É que existem poucas evidências históricas que consigam comprovar, fornecer algum material de apoio nosso pra gente falar, apontar falhas, etc. E o anarcocapitalismo acaba levando uma espécie de vantagem de não ter essas experiências históricas e poder dizer, atribuir, construir uma utopia mais aceitável, né? Se a gente vai falar de comunismo, vai falar de liberalismo clássico, vai falar de socialdemocracia, todas essas experiências têm uma experiência histórica lá que a gente pode apontar, ó lá, deu errado tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando uma ideologia bastante utópica, ultra-utópica como essa, existe, é difícil de apontar erros, porque, enfim, nunca existiu e dificilmente existirá, né? Então, vamos lá, Luiz Domingos. Tem algum vilarejo libertário, anarcocapitalista lá em Querência ou não? Não, lá não tem, lá tem outras organizações regulamentadas e regradas que não tem essa, isso aí não se cria lá, não. Mas eu quero contar um caso que é o seguinte, tem uma grande organização, uma rede de ONGs e de think tanks. Think tanks são essas instituições que fazem defesa de determinadas doutrinas e ideologias, né? Mas a tal da Atlas Network, ela é uma rede de ONGs e think tanks liberais que atuam no mundo inteiro e integra nessa rede 450 ONGs ou think tanks que defendem os ideais libertários e anarcocapitalistas. Quem que financia esse troço? São grandes empresas, por exemplo, os irmãos Koch, que são donos da petroleira norte-americana e são totalmente reacionários. Eles dão os trocos para a Atlas Network. No Brasil, as organizações que estão integradas a essa rede envolvem o Movimento Brasil Livre, o famoso MBL, que fica fazendo bagunça na internet e ofendendo professor em escola, em universidade. O Instituto Milênio, o Instituto Vomices Brasil. Na Argentina, por exemplo, você tem a Fundação Pensar, que é do próprio, ligado ao Macri, que nós falamos no episódio anterior. Em Honduras, você tem a Fundação Eléutera, que é uma fundação neoliberal super importante. Ela está disseminada em toda a América Latina, essa rede. E eles fazem encontros cada dois anos, enfim. Mas não só. Essa rede também se difunde entre os veículos de comunicação. Por exemplo, já ouviram falar de um cara chamado Rodrigo Constantino? É. Foi, durante muito tempo, jornalista em grandes veículos, Gazeta do Povo, depois Jovem Pan. Esse foi o que ano com o tempo também, né? Ele era disfarçado de uma pessoa mais... Ah, eu acho que ele tomava um remédio e tiraram o remédio dele, né? Pois é, ele foi ficando mais doido, né? Então, ele era do Instituto Milênio. Então, você conhece o rapaz lá que foi para a Ucrânia fazer turismo sexual? É da MBL. Eles estão aí na internet, tem canais no YouTube. Mas também tem o Fernando Schiller, que é colunista na Band News. Tem o Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto Romesses Brasil. E é irmão da Maria Beltrão, da Globo News. Então, essas redes, elas têm grandes canais com os veículos de comunicação e vão difundindo essas ideias. A gente poderia perguntar, a partir disso aqui, como que isso aí vinga? Se as ideias são tão utópicas, ou, para usar a palavra, são tão malucas, o anarco-capitalismo, sobretudo, nos seus casos mais radicais, como que isso vinga? Como que isso prospere e continua? Ganha uma popularidade, assim, né? E tem uma popularidade gigantesca, né? Por meio desse tipo de movimento, desse tipo de rede. E o efeito mais importante disso é que você alarga, você estica o escopo do liberalismo, o que é possível dizer dentro de políticas liberais. Então, a partir da difusão dessas ideias, que muitas delas são falsas e mentirosas, você pode chegar com que um ministro da economia, como Paulo Guedes, fale que o governo Fernando Henrique é um governo de esquerda. Então, ele está puxando aquilo que já há um escopo, um campo de direita bem mais alargado para ele poder afirmar isso. E são essas redes com essas ideias que fazem isso. E agora, como nós dissemos no episódio sobre a Argentina, o primeiro colocado nas pesquisas, o Javier Milley se declara explicitamente anarco-capitalista, aumentando a ideia de que você pode dolarizar a economia, que você tem que acabar com a casta política, que são os burocratas e os políticos representativos. Então, tudo isso você abre espaço para dizer aquilo que há 30 anos seria indizível, e com isso o liberalismo vai ganhando espaço no debate ideológico, nos meios de comunicação. Então, eu acho que, conforme essas ideologias do anarco-capitalismo, elas podem ser comparadas com qualquer ideologia que seja muito radical. Elas acabam fornecendo um tipo de receituário simples, na verdade, simpório para problemas complexos, que acabam atraindo a atenção das pessoas. Eu acho que outra coisa, não sei, na minha cabeça eu acabo relacionando as coisas, não é nada científico isso. Mas essa coisa do mercado das criptomoedas, parece que tem uma leve associação nessa visão de que é possível fazer uma moeda que seja do mercado privado, que não tenha relação lá com nenhum Estado, etc. É uma reação de que é possível, através de pequenas coisas da nossa realidade, tirar conclusões de que essa sociedade anarco-capitalista não é tão impossível assim. Pois é. E isso é tão maluco que tem conhecidos, que fizeram economia ou fazem economia, eles conversam com qualquer um na rua, um desconhecido, ah, eu faço economia, a pessoa fala, e as criptomoedas? Então, de tão difundida que é essa ideia, né? É tipo, sabe, é que nem você ser de Varginha, eu ia ter de Varginha, só se fala nisso. Agora, não são... A gente, quando a gente fala dessa coisa de espichar o campo ideológico do liberalismo, isso não fica só nas ideias. Porque, por exemplo, qual que era a política econômica do Bolsonaro? A política do Bolsonaro era o tripé. Uber, bolo de pote e OnlyFans, né? Esse era o tripé macroeconômico do Paulo Guedes, segundo o Helder Maldonado, que eu leio no Twitter. Esse tripé macroeconômico foi implementado, né? Que flexibiliza o número de pessoas mal empregadas ou sem carteira assinada. Foi crescendo no período dele. E aí, trabalhos informais, tudo isso que é uma política econômica que avilta o trabalhador, que precariza o trabalhador enquanto você tem as empresas acumulando mais riqueza. Então, ao esticar o campo ideológico, você permite políticas que são de concentração de renda e você tem efeitos concretos nas vidas das pessoas. O que você acha do anarcocapitalismo? Ele é maldito? Ele é inofensivo? Ele não faz mal para ninguém? Não, mas você foi muito pilantra nessa. Eu coloquei na minha corzinha lá, que era para eu fazer a pergunta para você. Então faz, bora. Então faz. Eu acho maldito. Eu acho maldito, sim. Ainda mais vindo... Eu nem sabia que vinha de um cidadão tão tenebroso, assim, com a biografia tão assustadora, assim. Depois que eu vi a biografia do cara... De Bruno, Rothbard. É. Não, o Rothbard, se você aperta, ele fala que é fascista. Não, eu confirmei que trata-se de quase um... Olavo de Carvalho norte-americano, né? A coisa não é tão distante assim, né? Os ideais bem parecidos. Eu acho que nessa parte que você falou que soluções simples para problemas complexos é o que mais faz com que ele tenha uma alta capacidade de flerte com o fascismo. O fascismo é isso, né? Toda complexidade tem o fascismo. Uma coisa dá para dizer que são respostas e soluções muito infantis para problemas muito complexos. E parte do anarcapitalismo é exatamente isso. Não, nós poderíamos dizer que no raso da coisa, quase toda ideologia poderia fornecer uma resposta completamente pobre para um problema complexo, né? Mas no caso do anarcapitalismo em si, eu acho que o que me incomoda realmente é essa tentativa de se fantasiar de liberdade quando por trás está um fantasminha da Ku Klux Klan, né? É, exatamente. Então, por isso que é o que mais me incomoda. Não tem problema se o indivíduo vai defender o Von Mises e o Hayek. Eu acho que isso faz parte da democracia. Eu não concordo, não acredito, enfim. Mas isso faz parte, né? Ali tem um pouco de pé no chão, né? Agora, o anarcapitalismo em si, para mim, é muito... Foi chocante ver a biografia desses pensadores aí. Bom, então, o anarcapitalismo, do ponto de vista intelectual, ele não resiste a uma gargalhada, né? Mas, do ponto de vista político, ele tem várias consequências, como a gente já disse, Paulo Guedes, Milley na Argentina, essas coisas vão aparecendo em função desse novo campo ideológico que vai piorando a vida econômica e abre mais espaço para os líderes neofascistas e populistas que estão surgindo ao redor do mundo. Essa é a questão. Mas, como a gente termina aqui falando de gostos pessoais, o que nós temos hoje para debater aqui, Alessandro? Veja só, Luiz. Na semana do dia 21 de agosto, a Billboard, aquela organização dos Estados Unidos que apresenta um ranking das músicas mais executadas, dos álbuns mais vendidos, etc., anunciou o ranking semanal, que é típico da organização, onde o Jason Alden ocupou o número um da posição e o segundo lugar, o Luke Combs, dois autores, dois musicistas norte-americanos do chamado country norte-americano, country conservador norte-americano. Então, veja só. Como que era a letra da música desse Jason Alden? Do Jason Alden, que é o número um. Try that in a small town. Tenta fazer isso numa cidade pequena. Quase uma ameaça, realmente. Procurem, ou não procurem, não façam isso com vocês. Não gastei o tempo de vocês. Mas o indivíduo fala uma espécie de ameaça dessas manifestações, por exemplo, feministas, manifestações, sei lá, em prol do direito do trabalho. Tenta fazer isso lá na cidade pequena. Mais ou menos esse é o tipo de ameaça que tem no clipe. Ou seja, os Estados Unidos, resumindo aqui a brincadeira, está com dois caras do country conservador no topo das paradas, que desbancou todo mundo, Taylor Swift, Dolly, Podívia Rodrigo, toda essa galera que é super famosa no mundo todo. Esse é um efeito estritamente norte-americano, por enquanto. Esperamos que se mantenha. E a pergunta é a seguinte, Luiz, luta de gozo. Qual é pior, o Luke Combs com a música Fast Car ou Jason Alden com a música Try e devem ir no esmaltão? É farinha do mesmo saque. Se você juntar e trocar por esterco, você sai no prejuízo. Você tem que comparar. Eu quero fazer a comparação que é a seguinte. O que é pior? O country conservador americano, e essa eu estou fazendo a pergunta para você, o country conservador americano ou o novo fenômeno brasileiro, que é o agronejo, que tem o cara que canta assim, não é à toa que o PIB é com P, porque P de pecuária. Pô, tá merda. Bom, o que é pior? O agronejo ou o country conservador? É difícil, hein? Partindo do princípio que eu devo ter um monte de amigo pessoal meu que deve ser fã do agronejo, eu vou ficar com o agronejo, mas eu pessoalmente eu detesto, inclusive eu detesto o sertanejo também. Então fica aí a minha posição em você. Eu acho que o menos pior é o agronejo, porque ele é ruim de muitos aspectos, muitos ângulos, e a letra é ruim porque é uma letra de ostentação de homem branco lá na fazenda, mas exerce um efeito também sobre a cabeça dos trabalhadores, daqueles que aspiram ser proprietários e tudo mais. Mas falando sério, musicalmente, você que é fã do sertanejo, é muito diferente do sertanejo? O etos, e o recado, é totalmente diferente do sertanejo, porque o sertanejo apresenta uma visão talvez um pouco bucólica do indivíduo, da roça, e tenta descrever a sua realidade naquela época, enfim. O agronejo é uma ostentação, que tem dinheiro, tem riqueza, tem caminhonete, caminhonete 4x4, essas coisas. Então é uma lógica ostentação, tenta pegar umas coisas um pouco do funk que faz sentido para a região da periferia, que vai defender um estilo de vida que foi marginalizado para um estilo de vida que não é marginalizado. Dá para fazer um episódio sobre isso, tem uma grande discussão. Mas, comparando com esse americano, que eles são ameaçadores, os americanos, o conservador americano. O country conservador americano. Tem um que o cara fala que é gordofóbico, que fala que as pessoas gordas não podem ter acesso à assistência social do Estado, lá nos Estados Unidos. Então, lá é pior ainda. Embora o caminho nosso esteja já feito para ir na direção daquele horror que está tendo lá. É, o meu receio é que a gente esteja caminhando, esteja um aninho atrás só dessa direção e desse caminho. Pois é, vamos terminar um pouco melhor. Dá até mal estar falando dessas coisas. O negócio é o seguinte, a gente tem recebido novos ouvintes, tem deixado a gente muito feliz, tem uma alegria toda semana mesmo. A gente está ficando de cara, né, Joconez? Não, muito feliz, muito agradecido pelas mensagens também, que mandam inbox, que comentam ali nos posts. Isso, e o que está sendo legal é realmente a interação por meio do Instagram ou da caixa de comentário do Spotify. Então, a ideia é que vocês mandem comentários, a gente está tentando fazer episódios mais abertos para vocês darem opiniões, para que haja, de fato, essa interação, a gente possa conhecer os ouvintes, agradecer a galera de outras instituições de ensino, de outras regiões que aparecem, né? Um dos receios do Alessandro, quando a gente começou esse projeto, é que a gente ficasse aqui escutado só pela paróquia aqui da República de Curitiba. Não que a gente não quisesse ser escutado em Curitiba, aliás, Curitiba é a nossa base mais imediata, então a gente adora também as pessoas de Curitiba que ouvem e comentam, que são carniceiros e cornetas para caramba também, mas é muito legal poder chegar em outras regiões, em outras universidades, em outras comunidades acadêmicas e de estudantes de ensino médio, e isso tem dado um gás especial para a gente. Bom, e se algum fã fiel do anarcocapitalismo ouviu a gente, enfim, podem mandar as discordâncias, eventuais discordâncias, e estamos aí para qualquer discussão. A gente deu a nossa opinião sincera aqui da coisa, tentamos fazer uma avaliação, primeiro da ideologia, e depois uma avaliação sincera do que nós pensamos, né? Sobre essa nova ideologia que surge aí. E acho que vale também deixar o gancho aqui para as pessoas opinarem se elas querem episódios, por exemplo, sobre o anarquismo original, lá do Bakunin, do Proudhon, do século XIX, o anarquismo de esquerda, tipicamente, né? Que brigava muito com o socialismo, mas é muito interessante. Ou se quer um episódio sobre o liberalismo, o neoliberalismo, porque também são histórias muito ricas do ponto de vista das concepções, das ideologias, das visões de mundo ali. Coloque o Walter Lippmann, aquela coisa, esse neoliberalismo, tem debates muito importantes, interessantes. Então, opinem o que vocês querem ouvir, ou se vocês não querem saber de nada disso, vocês querem saber do Haddad, do Flávio Dino, do Lula, do Zanin. Porra, o Lula tem o dedo podre para o Supremo, é o Zanin, eu vou te falar. Bom, a gente vai ter que fazer um episódio sobre o Judiciário em breve, né? O Supremo. Então é isso, galera. Um abraço a todos. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto. Maldita Politicagem tem roteiro e identidade visual de Fábio Tokumoto. Maldita Politicagem tem roteiro e identidade visual